Olá, me chamo Juliana Mendonça e fui convidada pela Estética Cia para apresentar para vocês alguns produtos da Caterine Hill e criar uma proposta de maquiagem. Sou maquiadora profissional e micropigmentadora. A minha maquiagem também é especializada em noivas e eu tenho um espaço engenheiro Beltrão, destinado à produção visual e de noivas, chamado Juliana Mendonça Atelier. Todos estão convidados para ir lá conhecer. Também ministro cursos profissionais, tanto iniciante como avançado e estou aqui para trazer para vocês uma proposta de maquiagem mais simples em que seja possível vocês reproduzirem em casa. Minha modelo Bianca, escolhi para ela uma proposta de delineador esfumado que traz uma facilidade para qualquer tipo de pálpebra. Então, muita gente tem a pálpebra mais flácida ou menor, até que não dá para fazer um delineador gatinho. Então, a gente vai fazer uma técnica que abre o olhar e focando no cílios, que eu trouxe uma proposta com dois cílios para a gente colocar, que hoje o foco está naquela pele muito perfeita que a pessoa se olha e quando ela está com os olhos abertos ela não vai prestar tanto atenção no que foi feito em cima, mas no olhar dela e no que as pessoas estão vendo ela com os olhos abertos. Eu já limpei a pele da minha modelo, tonifiquei, passei um hidratante, porque quando a gente faz toda a limpeza é preciso devolver toda a hidratação, mesmo ela tendo a pele um pouco mais oleosa é preciso hidratar, porque engana-se quem acha que pele oleosa não precisa de hidratação, é a hidratação que vai fazer a pele receber melhor a maquiagem. Já passei um primer, especialmente na zona T, que é onde a gente acaba suando mais e perdendo a maquiagem mais fácil, que ele vai ajudar na fixação da base, fechar poros, diminuir linhas de expressões, que é a função. Eu fiz uma mistura entre a base Angel e a Clara e misturei um pouquinho dessa cor aqui de corretivo para melhor fixação, porque ela é uma base mais leve e eu quero um pouquinho mais pesado, porque a maquiagem quando ela fica muito leve talvez não dure tanto quanto o acabamento um pouquinho mais pesado. Música 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 Então após aplicar a base, eu aplico sempre com o pincel língua de gato, que ele vai dar, a gente vai estar depositando os produtos e com esse daqui eu vou dando batidinhas, que é o polimento da base. Daí eu fiz os contornos, que não tem segredo, a gente vai olhar o visagismo de cada pessoa e ver quais regiões eu preciso iluminar e quais eu preciso escurecer. Por quê? No caso dela, a gente vai fazer essas regiões terem mais luminosidade, contorno do nariz e tal. Então eu usei para as partes mais claras o pant stick, esse aqui é o 2236 e para a parte escura o 2236 barra 2. E agora com a esponjinha umedecida eu vou dando batidinhas até sumir esse contorno. Música Tudo que é pastoso a gente precisa selar, porque se eu deixar assim qualquer contato, pessoa que ela abraçar ou mesmo o contato com o meio ambiente vai fazer a maquiagem sair. Então a gente vai selar essa base primeiro com tudo e depois selar melhor ainda os contornos. Para isso eu vou utilizar o pó translúcido rosado. Eu não gosto de usar o pó branco, porque dependendo se a pessoa for um pouco mais ou rosada ou morena, ele pode deixar o rosto muito branco. E o rosa ele quebra isso e não aparece que é rosa. Eu concentro melhor nessa região dos olhos. Deixo bem concentradinho, porque depois que eu for fazer a parte de baixo dos olhos dela, qualquer sujeirinha que cair da sombra não vai manchar a maquiagem. Essa parte pode ser aplicada diretamente se vocês preferirem e com a esponja também, dá uma ótima fixação. A esponja é muito indicada para quem faz a automaquiagem, porque ela é prática e com ela vocês podem aplicar tanto os produtos pastosos como os em pó. Para as partes escuras, depois de aplicar o pó translúcido rosado, eu passei o pó compacto marrom escuro. E a gente deixa os contornos um pouquinho mais marcadinho com o pincel chanfrado, porque com o decorrer do evento, todo dia que a pessoa for usar maquiagem, ele já tem a tendência de sair nesse contorno. Então a gente tem que deixar um pouquinho mais marcado. E esfumo com o pincel mais gordinho, para essa marcação não ficar tão evidente e lembrar muito a naturalidade do rosto da pessoa. Então a gente fez todo o preenchimento da sobrancelha com um pincel chanfrado. E a sombra marrom mais escurinha, com fundo acinzentado da paleta, porque na sobrancelha a gente tem que buscar um tom mais perto do pelo. E tons acinzentados remetem ao tom do pelo natural. A sobrancelha dela é uma sobrancelha pequena e mais ralinha, então a gente não aumentou muito. Só preenchemos e mantemos a maior naturalidade, porque hoje em dia não está se usando uma sobrancelha tão marcada. E procurando sempre os inícios, deixar um pouquinho mais clarinha, que dá aquela abertura no olhar. Com o mesmo contorno claro que a gente colocou no rosto, nós fizemos o recorte e a base para as sombras que nós depositaremos agora. Para começar o esfumado, nós vamos levantar com essa mão, para a gente poder ver toda a profundidade do olho dela. E nós vamos mirar no côncavo, que é esse ossinho que a pessoa tem aqui, que fica mais ou menos no meio do olho. Quando não se dá para ver o côncavo, que a pessoa tem o olho bem gordinho, a gente calcula mais ou menos a metade e começa o fundo. Para isso eu vou começar com uma sombra bem clarinha no fundo rosê, que vai dar o fundo do esfumado marrom. Com o pincel maior, fofinho, eu usei para fazer o tom rosê. Com o pincel médio, um pouquinho menor, também fofinho, eu coloquei um marrom intermediário e agora eu vou entrar com o marrom escuro. Então é importante a gente começar do mais claro, com o pincel maior, até a mais escura, com o pincel menor, para criar aquele fundo que vai se dissolvendo do marrom. Agora nesse espacinho, que fica bem no arqueado da sobrancelha dela, com o pincel pequenininho, eu vou pegar uma sombra. Que é um pigmento bem acetinadinho e vou dar essa iluminação, que depois da maquiagem pronta vai ter toda a diferença. Aqui a gente está dando mais uma esfumadinha, para não ficar marcação nenhuma entre esse arqueado da sobrancelha e o esfumado do olho. Com uma sombra da paletinha da Caterine Hill, com um tomzinho bem bege, um pouquinho brilhoso, nós vamos aplicar todo nessa área clara. Quando a gente coloca no centro, que também é muito ligado à técnica da pálpebra luz, isso abre o olhar da cliente. Agora nós vamos para o delineador. Esse tipo de delineado não tem segredo, então é muito fácil de se fazer sozinho também. Eu vou usar o Klau 2218, que ele é um marrom bem escuro. E a gente vai criar um traço, tipo delineador, mas não precisa se preocupar muito com o acabamento, porque depois vamos esfumar ele. E agora, após aplicar, nós vamos esfumar com um pincel bem pequenininho, sempre dando batidinha de fora para dentro. Então no movimento vai e vem, e ao mesmo tempo dando puxadinha, vou e volto, sem sair muito do lugar para não expandir esse delineado. Após esfumar, nós vamos pegar uma sombra num marrom escuro bem parecido e vamos selar esse delineador. Neste momento eu venho atrás da minha modelo e para dar acabamento, eu pego o marrom mais claro, que foi o intermediário aqui, e vou com o pincel deitadinho assim, dando acabamento nesse esfumado, para ficar sem nenhuma marcação. Para dar o tchan nessa maquiagem, eu escolhi esse pigmento, que é o 2209, e a gente vai colocar sem relar no delineador esfumado, só na parte clarinha. Nós vamos dar um foco nessa maquiagem agora com os cílios. Então eu utilizei a junção de dois cílios, para dar um olhar assim bem dramático, conforme ela abriu os olhos. Então é uma maquiagem mais light, até a parte que coloca o brilho, as mais discretas poderiam não utilizar o brilho e usar até então. E com o brilho e agora os cílios, vai se tornar uma maquiagem um pouquinho mais dramática. Aquele pozinho que a gente deixou um pouquinho depositado aqui, agora a gente varre. Pode ser com um pincel gordinho assim, ou até mesmo aqueles pincéis leque. E qualquer resquício que sobrar já sai. Abre e vê. Agora nós vamos para a parte de baixo dos olhos. Como o foco do momento é uma pele muito bem feita, aquela pele com cara de rica, iluminada, que a gente ainda vai trazer mais um pouquinho de iluminação para o final, foca-se também na parte de baixo dos olhos, um pouquinho mais dramático, que vai dar aquele tchan quando a cliente se olhar no espelho e ver que tem, nossa, uma maquiagem bem trabalhada ali. Para iniciar o esfumado embaixo, eu usei os mesmos tons de marrom usado em cima. E agora eu vou usar na linha d'água o clau, que a gente fez o delineado, o clau marrom, porque por ele ser a prova d'água, qualquer coisa que a pessoa lacrimeje, ou mesmo na questão da duração do tempo da maquiagem, vai aumentar. E agora nós vamos selar os cílios naturais dela com os postiços. Eu costumo deixar isso por último, porque conforme a gente vai fazendo, mexendo com outros produtos, pode estar sujando o cílio dela por baixo. Então, é um dos últimos passos que eu faço é selar com a máscara de cílios preta. Depois de selar os cílios, nós vamos usar o delineador líquido só na raizinha, para tampar a colinha ou mesmo a base dos cílios, que muitas vezes fica aparecendo na maquiagem. Depois disso, uma dica para vocês quando vão passar o rímel, cai alguma sujeirinha, ou dá aquele borrão na pele, esperem secar. Depois que vê que está bem sequinho, pega um cotonete e só passa assim, que automaticamente já sai tudo. Porque a pele, quando ela está bem selada, não vai absorver a manchinha. Para finalizar agora os olhos, nós vamos colocar dois detalhezinhos. Porque poderia já ficar assim, mas nós vamos incrementar mais um pouquinho. Aquele mesmo pigmento que colocamos no erguidinho da sobrancelha, nós vamos dar uma iluminadinha, bem aqui, pertinho do nariz, onde os dois lados dos olhos se encontram. E após fazer isso, nós vamos colocar um detalhezinho, que seria para uma maquiagem mais à noite, para uma festa, uma balada. Nessa entradinha, nós vamos colocar um pouquinho do mesmo brilhinho que colocamos em cima, só para dar um charme. Agora, para dar uma maior iluminação, eu vou usar o iluminador unitário da Caterine Hill, nessas regiões aqui, que fica bem em cima do contorno. Nós iluminamos também o topo do nariz. E eu gosto de iluminar essa entradinha aqui um pouquinho. Eu não costumo passar tanto em cima, porque pode dar aspecto de uma pele mais oleosa. Então, eu sempre coloco no biquinho, nas entradinhas, um pouquinho da sujeirinha do pincel aqui no arqueado, para quase ser imperceptível. E aqui, no arco do cupido. Se você preferir, também pode pôr em todo o contorno da boca, que fica mais fácil também na hora de passar o batom, para quem tem alguma dificuldade. Agora, nós vamos para o batom. E para isso, escolhemos um tom com fundo metálico. Esse é o M, para ser aquela maquiagem bem arrasadora mesmo. E para completar a nossa proposta, nós vamos acrescentar um gloss. Está super em alta, só que tem que ser para as pessoas que gostam, porque tem gente que se sente desconfortável. Então, quem não gostar, fica só nele sequinho, assim, mate, que apesar dele ter um fundo metálico, ele é mate. Ou, se não, acrescenta um gloss para fechar o visual. Essa é a proposta finalizada. Essa Bianca abre e fecha com algo bem arrasador para vocês. Gostaria de agradecer o convite da Regina e do Jorge, que pediram para eu vir aqui e estar testando e mostrando para vocês os produtos. Amei. Alguns eu já usava, inclusive sou cliente deles, né? E outros já vou adquirir. São a mesma qualidade de produtos importados. Podem confiar. Esse é o nosso resultado. Muito obrigada, gente. Qualquer coisa, espero que vocês curtem, compartilhem. Marquem as amigas. Sigam, tem o meu Face, Juliana Mendonça, e minha página, Juliana Mendonça Atelier. E também quem não tem a Estética e C, fica conhecendo por mim, eles estão à disposição com os melhores produtos. Muito obrigada. Beijo. Tchau. 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 Tchau.